Chegou a hora E você também conhece ele E essa amizade faz o toque te esquecer O 22 vai bater na sua porta Pode abrir que ele conhece você E você também conhece ele E essa amizade faz o toque te esquecer Chegou a hora de votar no curraleiro Chegou a hora de votar no nosso irmão Eu trago o toque antes dentro do peito E me sentiu dentro do meu coração O 22 vai bater na sua porta Pode abrir que ele conhece você E você também conhece ele E essa amizade faz o toque te esquecer O 22 vai bater na sua porta Pode abrir que ele conhece você E você também conhece ele E essa amizade faz o toque te esquecer 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 E essa amizade faz o toque te esquecer